Fala, galera! Quase derrubei as coisas aqui. Estamos aqui de volta para mais um vídeo de dicas. E dessa vez eu estou trazendo... Fala sobre história em quadrinho. No caso, história em quadrinho nacional. Eu recebi essa semana, comprei da editora Kaiju, as duas primeiras edições da revista Raios e Gritos, que é muito legal. É muito... Sabe, eu gostei demais. Do que eu li. Ela é uma revista que tem várias participações. Não é só um desenhista. São vários desenhistas, vários roteiristas. É legal porque, assim, lá em 2000... Acho que 2005, 2006, tinha uma revista que chegava nas bancas que ela tinha vários desenhistas, várias histórias. Era praticamente como... Você pode chamar como se fosse uma almanac, não sei. Mas eram várias histórias. Ela durou algumas edições só. E, infelizmente, ela... Como posso dizer? Ela não ficou... Essa revista não ficou muito tempo. Porque... Ela não tinha uma vendagem. Porque, assim, convenhamos... Brasileiro, infelizmente, torce muito o nariz para quadrinho nacional. Com exceção da Turma da Mônica, que vende muito, e isso é legal, não acho ruim. Eu até gostaria que fosse uma venda muito maior do que os quadrinhos que vêm de fora, do que vem quadrinho americano, ou quadrinho japonês, ou coreano. Só que, infelizmente, a gente tem... Muitos têm muito... Porque quando falam, é quadrinho nacional... Só que se você pensar, o que a gente está consumindo é o quadrinho nacional de outro país. E por que a gente não pode valorizar o nosso também? Tem muito pessoal que produz fanzine, tem cada fanzine muito bom, com histórias boas. Aí eu caio nessas edições aqui da Raios e Gritos, que realmente... Elas também têm histórias muito boas, desenhos excelentes. Então, estou aqui... Mas para comentar, para dar um apoio e divulgar também, o pessoal procura. Tenta conhecer um pouco do que é produzido nacionalmente, que vocês vão se surpreender, porque tem muita coisa boa. Eu mesmo descobri ao acaso, quando eu comecei a fazer um curso de desenho, comecei a aprender o que era fanzine. Isso foi em 2000. Faz tempo. E assim, a partir dali, eu procurei me... Sabe, tentar conhecer mais, conheci vários desenhistas brasileiros. E eu posso falar, cara, tem muita coisa boa, melhor que muita revista mensal, da Marvel, da DC, até em relação a mangás. Tem muito mangá aí que, sinceramente, não tem uma história legal. mas tem muita coisa nacional. Infelizmente, as grandes editoras não dão tão... não dão acesso, acesso muito grande a esse tipo. Já tentaram. A editora abriu uma época, ela tentou introduzir quadrinhos nacionais no mercado. Infelizmente, não foi para frente, por volta a falar, por conta do público, que ainda tem... tinha um certo preconceito. Hoje ainda... Tem ainda, mas não é tanto quanto era antes. Mas ainda tem. Então, assim, tenta procurar, vai procurar ver. Tem o... o Marcate, ele faz o Frause. Cara, é muito legal as histórias do Frause, são muito boas. Você tem... você tem vários outros artistas produzindo aí, algumas editoras, digamos assim, independentes, como o caso agora, tem a Caju, que está trazendo essa produção. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, dos vídeos, na descrição do vídeo, as redes sociais da editora, para vocês entrarem em contato, tentarem adquirir. As revistas são muito boas. Eu gostei demais. Eu ia gravar o vídeo já, eu recebi na quarta-feira, e já li. Eu já ia até gravar o vídeo, mas acabou... acabei me ficando atropelado, então estou gravando o vídeo e postando para vocês aqui no sábado, darem uma olhada. E é bom postar no final de semana, pelo menos vocês dão uma olhadinha e já ficam curiosos, já procuram, vão lá, entram em contato. Fala com um dos criadores da editora, que é o Mauro Diabreu, excelente desenhista também, diga-se passagem. E... então, vamos lá conferir. Raios e gritos. Olha! Hum, quanto tempo eu não senti um cheirinho de revista nova, tão bom. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma dica aqui no Estúdio Planeta Alternativo. E, como eu sempre digo, voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto